O começo foi mais difícil para se adaptar de novo aqui em São Paulo, porque essa correria, essa cidade é gigantesca, tudo aqui é outra dimensão, né? Mas hoje em dia eu já estou totalmente adaptada, é como eu falei, são tantas possibilidades aqui em São Paulo, né? Então aqui, nesse lugar maravilhoso, fruta que você nunca imaginou na vida, o colorido, o cheiro, isso dá uma estiga, né? A parte sensorial da gente, então é a química das sensações, se você, pelo cheiro, pela cor, você já atrair, então vários dispositivos, vários processos químicos interiormente são ligados e aí tudo rola, a química rola. Eu adoro o rock. Eu sou mais reservada, mas eu adoro, porque eu acho que é onde eu extravaso, né? Moça, como chama essa? Pitaia. Pitaia. Do cacto? Do cacto? Tá. O principal que eu faço é isso, eu pego várias substâncias, um banco de dados de substâncias químicas, que tem afinidade já conhecida por alguma proteína, e depois eu vou estudar propriedades químicas, interações, para eu depois, com base nisso, propor novas substâncias que tenham atividade melhor ou que diminuam a atividade de uma determinada enzima ou proteína. Para cada doença existe um alvo biológico dentro do nosso organismo que é responsável por essa doença. Eu encontrei na literatura, para câncer, fibrose e arteriosclerose, um alvo que se chama receptor do TGF beta. Alguma substância que eu planejei vai ter maior afinidade com o TGF, então ela vai se ligar primeiro no TGF, aí como já está ocupado o sítio ativo, o TGF quando ele vier, o que acontece? Ele não consegue interagir mais com a proteína. Então, se ele não consegue interagir, ele não consegue disparar a mensagem de visão celular, e aí a metástase vai estabilizar ou vai cessar esse processo de visão desorganizada das células. Se descobrir hoje uma partícula que vai ser dita, que é a menor, que foi a que deu origem à vida, daqui uns 5, 10 anos, outras partículas menores ainda vão ser descobertas, e daí? E aí, onde é que, como que é a explicação humana e científica para isso? Não tem, porque sempre Deus está por trás com outros mistérios maiores ainda. Na minha concepção, a dúvida, o mistério sempre vai existir.